Salve galera, salve cowboys, beleza, Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2 galera, usando mods, jogando aqui de animal, mas hoje não vai ser só jogando de animal não, hoje nós vamos fazer aí umas batalhas interessantes, vamos tirar aí as dúvidas de algumas batalhas que podem ou não acontecer, vamos ver quem ganha, quem é mais forte, eu vou estar no controle aqui da zebra galera, mas a gente vai fazer batalhas entre animais e batalhas também entre personagens que existem no jogo, ok, então que tal a gente começar com o confronto entre pumas e lobos galera, vamos fazer isso, vamos lá, eu vou configurar aqui galera para o time A, vai ter 5 pumas, eles vão ser hostis, a mim e eles vão spawnar aqui ó, então tá aí a área de spawn dos pumas galera, já os lobos vão ser 5 também, tá aí lobos, eles vão ser meus amigos e eles vão spawnar aqui, de frente, de frente, um de frente para o outro galera, é, vamos mandar iniciar aí, vamos ver o que vai acontecer, opa, galera aqui no jogo tem uma coisa, o puma sempre foge do lobo, e pelo jeito, olha aí, os lobos estão empurrando os pumas para longe ó, estão me protegendo, infelizmente não rola a luta que a gente queria tanto ver, ó, os lobos estão enxotando os pumas ó, da hora galera, mas a luta mesmo que eu queria ver não vai rolar, olha lá, o último puma que ficou, botaram para correr agora, e tá aí galera, me protegeram aí dos pumas, opa, achei que fosse rolar, estão andando umas tensões galera, mas os lobos logo colocam os pumas no lugar deles ó, cercaram aqui, é um negócio que tem aqui no jogo galera, eu já tinha descoberto isso jogando de animal, é, quando eu jogava de lobo, os pumas fugiam de mim, eu não conseguia, opa, opa, e aí, agora galera, o puma matou os lobos com um golpe, caramba galera, agora me surpreendeu totalmente, não esperava isso, rolou um ataque aqui de puma no lobo, coisa meio doida, meio desregrado assim, ainda mais matar também com um golpe, foi estranho isso galera, vamos continuar observando aí, aconteceu só uma vez hein, olha os pumas ali na frente, olha lá vem o puma, opa, agora o lobo devia atacar também, mas o lobo fica nessa aí né, não sei o que vai rolar galera, vamos ver, olha o puma matou um ali atrás ó, o puma matou um monte de lobo ali, só que os lobos não atacam os pumas, bem estranho, né galera, acho que não vai sair disso, os lobos tentam enxotar os pumas, os pumas de vez em quando atacam os lobos e matam os lobos, olha aqui ó, cheio de lobo morto já, e nenhum puma morto, então vamos encerrar essa batalha aqui, desse experimento né galera, isso aí é um experimento, e vamos fazer o seguinte ó, o time A vai continuar sendo puma, o time B eu vou tirar os lobos, e vou colocar galera o urso, urso cinzento tá, e vou botar só dois ursos, porque não precisa ser tanto, pronto, vamos iniciar, olha lá, vamos ficar de olho hein, passa senhor, que o bicho talvez pegue aqui, pronto, olha aí galera, cara, e o urso não tem conversa, vai do urso, caramba, não consigo nem falar muito barulho, parece que o golpe não tá pegando, e olha aí, que ridículo, um golpe do puma mata o urso, que isso, e o urso não consegue, é galera, aqui tá bom já, já deu para ver, muito barulho, não consigo nem falar, mas deu para ver que esse jogo, jogo ele não foi feito, para os animais se enfrentarem em momento algum, tirando um ou outro evento de caça, que a gente vê por aqui, a gente vê uma raposa caçando um coelho, são bem raros, mas a gente vê por aí, uma águia atacando uma cobra, e levando ela embora, mas assim, não é um jogo em que a Rockstar preparou a luta entre os animais, então, por isso não tá ficando direito galera, fica essa coisa meio uma aberração, é, vamos fazer o teste do lobo contra o urso, vamos lá, é testes galera, algumas coisas vão dar certo, outras não, vamos lá hein, o time A galera, eu vou trocar aqui o modelo, eu vou remover o puma, parece que o puma, ninguém acerta o puma, vou trocar o puma, vou trocar o puma pelo lobo, e é isso galera, é, o urso eu vou deixar no, no time B mesmo, tá aí os ursos, estão ali os lobos, valendo, ó ali já, rolou um atropelamento, tá mais interessante galera, tá um pouco mais real, olha aí, os lobos estão rodando, rodeando, tá tendo mais uma intenção de lutar, caramba, os ursos fazem um barulho gigante, botaram pra correr os lobos, ó, foi sendo a mais real galera, foi bem legal, mas não teve confronto né, botaram pra correr os lobos aí, vamos ver o que mais a gente consegue fazer aí de combate, hein, então galera, acabei de digitar aqui pra ser urso negro no time 1, e vai ser o urso cinzento no time 2, vamos ver o que acontece entre eles aqui, vamos aqui iniciar a batalha, vai ser aqui que vai acontecer, ó, tá aí os ursos negros, ali os ursos cinzentos, e começou, é, nem rola, nem acontece nada galera, opa, começaram meio atrasados, a diferença de tamanho é muito grande galera, tá tentando pegar aí o urso mesmo, caramba, o golpe não pega, ele para pra dar essa patada, mas a patada erra, matou, matou, matou galera, pegou um aqui ó, a patada do urso, foi isso, morreram de infarto aqui galera, vai entender o que foi isso, realmente, então galera, vamos tentar batalhas aí entre humanos, que essas sim, vão rolar muito bem, olha aí, tá rolando um pouco mais ali, vai matar um urso negro ali, e o urso negro revidou, ele revidou ali galera, deu uma patada no urso cinzento, até que de vez em quando tá rolando, sabe o que a gente tem que tentar, a gente tem que tentar o leão, versus o urso, vamos lá, então tá aí galera, adicionei o leão aí, no time 1, vou deixar o time 2 com os ursos, olha ali os leões galera, já estão ali, vamos dar uma olhada neles, é o time inimigo meu, olha aí os leões galera, sinistros, ali estão os ursos, e comece a batalha, eita que parece que vai rolar confronto aqui, o urso matou o leão, galera não tá dando não hein, os leões não tão revidando, opa revidou ali, o leão revidou, matou um urso, os ursos pra cima, e agora morreu um urso, vai galera, leão versus urso, tem um monte de leão andando por aí, eles se espalharam, mas não tá rolando, aquilo que eu esperava ver né galera, que era uma luta bacana entre os dois, são umas lutazinhas estranhas, que um golpe mata, ou não mata, mas não tem engajamento né, olha aí, olha aí, opa, aí rolou uma trocaçãozinha aí, mas o leão levou a pior, ok galera, vamos ver agora o leão contra o pulmo, então eu venho aqui ó, no time B, vou remover todos, vou adicionar o pulmo, vou adicionar o pulmo galera, que é o leão da montanha, tá aí, vou botar cinco pulmo, vou botar cinco pulmos, opa, e vamos começar, cadê estão ali os leões, os pulmos estão do outro lado, valendo, é, espumas já vazaram pro lado de lá, os leões pro lado de cá, parece que aqui não vai ter nem, princípio de engajamento, opa, estão voltando, esse grupão de leão aqui galera, andando aí, bem legal, aqui dá até pra fingir que é a África galera, essa paisagem aqui agora sim ó, opa, que isso, os pulmos estão matando os leões, não acredito, que isso cara, esse leão aí tá muito burdão galera, não faz nada, opa, não deu mano, que isso, eles voltaram com tudo, vamos ver se os leões vem agora, foi um massacre galera, não sobrou um leão, morreram todos, opa, já era, já era, estão limpando tudo, opa, o leão atacou ali, mas não matou, que isso cara, não derrubou um pulmo, mas não morreu, é galera, o leão aqui, é, é meio bugado, é meio, muito bundão, vamos encerrar então aqui a luta, galera, acabei aqui com a luta galera, queria fazer um teste com o jacaré galera, pronto galera, botei aqui o modelo de, alligator né, jacaré, estão aqui eles, certinho, deixa eu ver se é o jacaré grande, ou se é o jacaré filhote, é o jacaré normal galera, é o de tamanho adulto mesmo, bem grandão, valendo, estou achando que não vai rolar nada, vamos ver, as vezes eles se afastam, e voltam, estão aí os jacarés, e aí galera, aqui não, não vai sair nada, opa, parece que mataram aqui um, mataram um, mataram um jacaré, as fumas estão vindo de novo, as fumas estão vindo de novo, as fumas são muito matadores, em galera, e os jacarés, não estão fazendo absolutamente nada, então eu vou desistir galera, e vamos passar por umas lutas interessantes aí, entre, seres humanos, como por exemplo, como por exemplo, é, Muffles contra Skinners Brothers, vamos fazer aí, Braveweights contra Grace, vamos fazer um monte de luta, exército americano contra exército cubano, para isso eu vou encerrar essa daqui, eu vou botar a luta aqui mesmo galera, só vou mudar aqui o lugar agora um pouquinho, vou botar um pouco mais afastado um do outro, o time A vai ser aqui, e o time B vai ser do lado de cá, no time B galera, vamos lá, eu vou botar 15, e vai ser galera, vamos começar com os Skinners Brothers galera, que são, um povo bem ruim, uma gang muito do mal aqui, os Skinners Brothers, e no time B galera, peraí, o time B aqui é o Skinners Brothers né, é, então no time A, também vou botar 15, vou remover aqui o Jacaré, vai ser os Muffers galera, vai ser os Muffers galera, deixa eu ver se ficou, ficou, então tá aí, vamos assistir essa luta, sem arma tá galera, vai ser na mão, vamos ver quem vai ganhar aí, ah, outra coisa galera, vou tirar o respawn, para irem morrendo e sumindo, não, não respawn a mais nenhum, vão ser 15 Skinners Brothers, contra 15 Muffers, e, vamos ver quem vai ganhar aqui hein, é, o Horrendo contra o Horroroso, são as duas gangues mais malvadas, gente da pior categoria, valendo, olha os Muffers ali, os Skinners aqui, e lá vem galera, olha o pau vai comer, começou, começou, começou a trocação, avaliando aí, começando a luta aí, generalizada, ó, já caiu ali o Skinner galera, tem luta ali também rolando, caiu, um Muffer aqui, caiu outro Skinner ali, olha aí, vamos ver hein, os Muffers galera, são esses com roupa mais simples, normalmente sem camisa, ou com roupa mais simples, os Skinners, usam uma roupa um pouco mais de frio, que um casaco, mas mesmo assim, é meio difícil saber quem está ganhando, caiu um Muffer aqui, olha aí vai, caiu outro Muffer ali, caramba, vai ganhar os Skinners, Skinners Brothers, ah, pronto, finalizaram, os Muffers, perderam, para os Skinners Brothers galera, vamos fazer outra luta aí, interessante, então galera, no time A, peraí, time A vai ser 15 mesmo, vamos fazer aqui ó, vamos fazer aqui ó, vamos fazer o Exército Americano galera, e como é Exército, tem que ter arma né, então vou botar aqui, o mesmo tipo de arma, tá pros dois, eu vou botar aqui para o Exército Americano, a Lancaster de repetição, e no time B galera, vai ser o Exército Cubano, vamos lá, mexicano, quer dizer, deixa eu ver, vai ser o Exército Cubano, é, e também vou botar a Lancaster de repetição galera, igual, igualdade aí pros dois, vamos ver aqui, cadê os Exércitos, tá aqui o Exército Cubano, a roupa azul clara, e lá está o Exército Americano ali na frente, então, começando, valendo, olha aí, vai levar melhor aqui galera, parece que os americanos, parece que os americanos, ganharam os americanos galera, só que como eles são meus inimigos, eles estão atirando em mim, mas quem venceu foram os americanos, olha aí, vamos sair daqui, pronto, ok, é, eu vou botar como neutro galera, o time B, cadê o time B, não, o time A que é o inimigo, o time A, eu vou botar como neutro, tá aí, ok galera, vamos ver agora, uma outra luta aqui, vamos ver entre os Braveweights galera, Braveweights no time A, e, acho que eu vou botar eles na mão, deixa eu ver, deixa eu ver, eu vou botar na mão galera, na mão acho mais legal, então vai ser Braveweights contra os Grey, time B, vamos mudar aqui ó, vamos botar aí os Greys, então, tá aí, os Greys, vamos tirar a arma deles, e valendo galera, começou, não tá tendo revide galera, vamos cancelar isso aqui, é porque, não estão como inimigo galera, então, eles são obrigados, a serem meus inimigos, então, o time A, não pode ficar neutro, tem que ficar inimigo, isso, agora valendo hein, começando, Braveweights, contra, Grace, é difícil de identificar quem é quem, é que, são bem parecidos a, o vestimento, são bem parecidos, a, o vestimento, e, mas o Paulo está comendo aí, eu vou botar você, a, estamos numa situação aqui, Olha a trocação aí, galera. Cabeçada nossa. Foi bruto ali, hein. Nossa, deu de volta. Nossa, pegou a distância. Caiu ali. E teve um time aí, galera, que ganhou feio. Só que eu nem sei dizer quem são. Não sei se foram os Greys ou os Braveweights, mas ganhou fácil, hein. Vamos fazer o seguinte agora. Para finalizar. Eu vou fazer uma entre animais e seres humanos. Então, vamos lá. No time A, galera. Eu vou botar aqui, ó. Vou mandar remover tudo. E eu vou botar... A polícia, galera. Vamos botar a polícia. Polícia de San Denis, no time A. E eu vou botar eles desarmados. No time 2, eu vou diminuir a quantidade de criaturas. Eu vou botar 4 criaturas. O animal que eu vou botar, galera, vai ser o quê? Lobo? Vamos tentar com o lobo. Lobo demora um pouco mais para matar o ser humano. Aqui no jogo. Então, está aqui o lobo. Lobo. E vamos lá. Começou. Olha aí. Aí funciona direitinho. Porque o jogo foi feito para isso, né. O jogo foi feito para ser sempre seres humanos. Jogáveis. Então, os animais acertam o ataque nos humanos. Entre si, que os animais têm uns ataques estranhos. Os seres humanos estão tentando dar umas bicudas. Mataram o lobo ali. Já mataram outro lobo, galera. O lobo está muito fraco aqui. Sobraram só dois lobos. Até agora não morreu nenhum, nenhuma pessoa. Eles levam os chutes das pessoas. Morreu mais um lobo ali. E ganhou. Olha aí. Agora eles querem me bater, galera. Toma, então. Toma. Ai, meu Deus. Toma. Eu também bato, cara. Está achando o quê? Olha aí, ó. Ai. Ai, ai. Toma um coiça aí. Então, galera. Vamos cancelar aqui a luta. E eu quero trocar o lobo. Pelo Puma. Vocês vão ver que vai fazer uma diferença gigante. O Puma é muito mais mortífero nesse jogo aqui. Então, vamos botar aqui, ó. Puma. Agora. Se segura aí, mano. Que agora o negócio vai ficar feio. Olha isso. Opa, mas levou um golpe ali. Opa. Olha isso, galera. A diferença do lobo para o Puma. Olha isso. Olha isso. Bem legal, hein. E não vai morrer nenhum Puma. Não, falei cedo demais. Morreram todos os Pumas. Mesmo assim. Pela quantidade numérica. E venceram. Sobraram sete. Tentou me dar um soco aqui. Toma, então. E é isso, galera. É umas lutinhas legais. Usando um modo aí de mod de batalha. De NPCs, galera. Que só existe para PC. É, no site Nexus Mods, né, galera. Lá tem os mods ali para vários jogos. Tem que aprender a mexer. Aprender a instalar. É divertido. E é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.